bastante negociação. Então, eu estou vendo, Eduardo, eu estou vendo a sociedade agir de forma, sabe, desumana. O último episódio que me deixou com nojo, sabe, de ser ser humano, foi o episódio da menina de 10 anos do Espírito Santo que foi, sabe, estuprada por um monstro que era tio dela e depois tinha pessoas na porta do hospital não querendo que essa menina, sabe, fizesse o aborto. Ou seja, não se tratava de discutir aborto. Sabe, porque nenhuma daquelas mulheres que estavam xingando na menina de assassina atacou o monstro, atacou o estuprador, falou qualquer coisa, ou seja, sabe o que eu falei a semana passada, Eduardo? Na minha campanha de 2002, a esperança venceu o medo. Agora, na do Bolsonaro, a ignorância venceu a inteligência. É isso que está acontecendo no Brasil hoje e é isso que nós estamos vendo em cada gesto de alguns bolsominos, de alguns, eu diria, sabe, paramilitares, sabe, com a brutalidade, com a falta de respeito, com a falta de humanismo, ou seja, não, 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 não querer deixar uma menina daquela viver a sua vida dignamente, querer que ela parisse um filho de um monstro. Em nome do quê? Sinceramente, o Deus dessas pessoas não é o meu Deus. Eu lembro um dia, Dom Cláudio Rumes, numa missa do 1º de maio, lá em São Bernardo, ele disse que o Deus do torturador não era o Deus dele. Pois eu vou dizer pra vocês, o Deus dessas pessoas que defenderam esse monstro e queria que, em vez de 10 anos, tivesse o filho dele, não pode ser o meu Deus. O meu Deus simboliza a fraternidade, simboliza o amor, sabe, não simboliza o ódio que está no coração dessas pessoas. Obrigado. Obrigado.